Esse galo aqui é índio, não é não? Esse é, esse é um pouco índio. Ah. Só mais ovo. Se eu pego mais ou menos quantos ovos aqui por dia, aqui essas galinhas? De manhã eu já peguei um pouco, eu peguei mais três, seis, oito, nove. E são todas bem cuidadas, né? Nossa, aquela preta ali é muito bonita, viu? Aquela é do Valentim. Ah, é do Valentim? É. Essa é bem índia. É índia, bonita as galinhas, todas de raça, né? É. Essa aqui do pescoço pelado. É. É só milho? Essa ração pro rei dele? É próprio javagalinha, né? É só ração. Nossa. É o... Bonito, hein? É. Ovo disso é pra quebrar na boca e beber. É verdade, é puro, é? Olha isso aqui, ó. Muito grande, né? E você sabia que o ovo azul é bom pra quem tem pomericosterol, né? O ovo azul é bom, pô? Eu não sabia. Quem tem pomericosterol, você pode comer ovo à vontade. Esse é azul. É. Tem uns ovos que é bem mais azul do que esse, né? Esse aqui é azul, mas um azul mais clarinho, né? Tem um azul bem escuro, né? Você não tem daqueles azuis escuros, não? Tem um... Esse aqui é mais escuro um pouquinho, né? É mais escuro, né? Deixa eu ver. É. É verdade, hein? Esse pode ser mais escuro. Bem escuro, é. É. Bonitos, ó. As galinhas também. Esse aqui pra mim... É. Esse aqui pra mim, ó, se eu não mexer com isso aqui... Você adoece, é? Eu adoeço. Adoece, é verdade. Eu já tenho 10 horas, mas, cara, tudo. Tudo, já tem um, né? Pra mim aqui, se eu não tiver mexendo com essas galinhas, pra mim, não tem nada feito. Eu acho que eu prefiro, você fala, ó... Você vai ficar sem cuidar das galinhas. Você vai almoçar. Você quer escolher almoçar ou cuidar das galinhas. Eu prefiro cuidar das galinhas. Desde quando o senhor tem esse hobby? Cisalinha. Pô, aí hoje eu tô com 74 anos, né? Eu dei de criança de 6 anos, eu já mexi com isso. É igual a pessoa, né? Que mexe com gado, né? Com cavalo, né? Pega um carinho, pega um amor. Eu morava na roça. Sei. Morava na roça. É. Lá, de primeiro, as coisas eram desse jeito. Vou te explicar como é. Era desse jeito. A gente é brava, os pais da gente. Sei. A gente não via dinheiro no bolso, não. É verdade. Então eu tinha as galinhas. Com as galinhas ali, com as galinhas eu cria os ovos. Eu curava uns frangos, eu comprava roupa, eu comprava alguma coisa que eu queria. Lá pra comprar, até uma, não via, outra, não tinha assim, juntava. Meu pai até que... O meu pai tinha 12 aquil de terra. 12 aquil de terra é bastante terra, né? Ele tinha bastante criação. Sei. Ele era controladão. Só que naquela época... Aí se eu não tinha o dinheiro, você só criava as galinhas. Eu só criava o pai da minha filha, não entendeu? Ah, sim, é verdade. Não é igual hoje, não. Antigamente. O que você ganhou é seu. É seu. Não tem nada a ver com o seu pai. Aí de primeiro, não. De primeiro, o pai da gente, a gente ia numa festa. Porque a gente morava na roça, ia numa festa. Que a gente dava ali umas moedas antigas, umas tantas moedas. Pra gente tomar um suco, comer um arroz, com um pastel, não tem coisa aqui. Pra ganhar o dinheiro tinha que trabalhar. Não tinha esse negócio do pai dar o dinheiro, não. A gente trabalhava pro pai da gente. Pro pai, é assim, sim, sim. Trabalhava pro pai, mas o... A gente dava a gente só que tinha e precisava. Só tinha uma roupa, roupinha, né? Um chinelo, né? Eu sei como tinha. Eu usava calçado. Na época que eu fui cuidar, nem calçado não tinha. Nem calçado existia, né? Calçado também. A gente chegava em casa com os pés do pisado. Essa aí. Já não liga. Já não importa, né? Não, eles não estão nem vermelhos. Eles querem levar ovo. O calcadinho, se vier o pai, eu quero tanto de ovo. Tá bom, não vai? Vai, fica bonito, viu? Agora essa franga aqui é filha de uma galinha de... É, três quilos e meio essa franga aqui. Três quilos e meio? É. Olha o churidão ali. Não vou ficar com churidão lá, cara. Aquela galinha ali é... Tem sangue de galinha gigante, ó. Bonito de se ver, né? A gente cuidar com carinho, né? É mãe e filha. É mãe e filha. E o legal é que são todas separadas, né? Não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. Começou a brigar pra mim, eu já tinha separado. Por exemplo, uma bonita, você vai parar de brigar, você vai comer com as outras. É verdade. A gente quando tá fome, quando a gente tá com a comida, você chega ali, você não vai escolher a comida. Você tá... Se tá bem temperado, bem capuchadinho, não vai embora. É verdade. Então, você vê uma galinha comendo, você sabe que ela tá com o gato. Vê uma galinha comendo, é uma satisfação. Aí, eu mando a ração, o gato também, ó. O gato. É, já sabe que eu vou tratar dele agora mesmo. Se você me perguntar, eu quantas eu tenho aqui, eu não sei quantas eu tenho, não. Pra contar pintinho, galinha, frango. Pinto, frango. É isso mesmo. Eu raspar uma, deve ter umas cem cabeças. Uma cem cabeças de galinha, é bastante galinha. Você vê quantos pintinhos tem? Muito pinto, tem mesmo. Muito mesmo. Até uma terapia, né? Uma terapia, né? Uma pessoa cuidar dos animais. Uma pessoa cuidar dos animais lá em casa, né? Sei. Passando pro mato, eu cheguei aqui e já não tô sentindo nada. Já não sente mais nada. Você vem e cria das galinhas, né? É, já não sente nada mais. Não sente mais nada. É uma... Deixa eu ver aqui, ó. Só de olhar, colocar a ração pras galinhas. Ficar olhando elas comer, né? É. Às vezes, pra muitas pessoas, é coisa... Que não tem importância nenhuma. Pra mais pra quem gosta. É o jeito que ela acha a diferença, nossa senhora. A diferença, sim. Ela já viu que não é eu, né? É verdade. Já estranha, né? É. Já estranha. Até tem hora que até conversando com elas, elas entendem. Mas entende mesmo, é assim mesmo. Apeita. Apeita, vem. Vem cá. Vai vir. Olha, tem que responder, ó. Vem. Vai vir. Essas aqui eu achei elas mais manchas do que aquelas outras ali, ó. Acho que elas estranharam, né? Estranharam. O problema é que elas têm galerinha muito brava, sabe? Tem uma varinha ali em cima, deixa eu pegar uma galinha ali, tem que ir preparada. Essa aqui eu tenho ali, eu posso mostrar pra você ali, os remédios, o tratamento dela. Ah, isso aí só aplica a injeção, né? Então, remédio. Tem tudo ali. Tem tudo. Tem tudo. Negócio não é só criar e tem que cuidar, né? A comida... Ração, remédio. Seu alimento você não pode dar demais, nem menos. Nem menos, é isso mesmo. Vê. Com pouca coisa se torna muito. Eu carregava aqui uns quarenta litros d'água por um dia. Eu falava quarenta, vou exagerar. Sim. Agora hoje é... Hoje em dia você já tem a mangueira, né? Olha. Trinta e poucos metros. Trinta e poucos metros. Olha, eu jogo aonde é que eu jogo lá. É, vai longe já. Lá, vai perto de chuva, azul, bananeira. Olha. Ajuda pra caramba já. Laranja, limãozinho. Laranja, abacaxi. Laranja, abacaxi. Essa eu não conhecia. Ela não dá gordão, né? Mas não doce. Aqui é lá embaixo. Tem uns pezinhos de mandioca, né? Aqui caiu a folha lá. Aquela é... A manga e aquele lá que não tem folha. Aquele é o... O... Como eu falo é? Fígado. Figo, né? É, fazer doce. É, fazer doce. É uma terapia, né? Isso aqui. Deu pé de abacaxi. Pé de mamão. É. De alieja de boticaba. Uma verdadeira terapia. É, ó. Tente dar pro juiz, mas eu não tô aqui afim. Você não tá afim de ganhar dinheiro. Eu tô aqui por conta de ganhar dinheiro, não. Tô por conta de... Eu e de investimento. Deu e de investimento, né? Uma terapia pro senhor. A minha família fala comigo assim. Eu assim, vai pro meu zonco, fica lá uns tempos. Vai lá pra casa do seu gelo lá em São Paulo. Vai pra aqui, vai pra ali. Eu não aguento ficar sem minhas criações, ó. Eu concordo com o senhor. Eu concordo mais com minhas criações que com meus filhos. Meu filho, eu sei que tá tudo bem cuidadoso. Que tá tudo muito bem, graças a Deus. Se eu largar minhas criações na mão de um cara, quer... De uma pessoa não vai cuidar. Pode desagirar no teatro. Pode largar água suja. Pode largar sem comida. Tem água limpinha. É comida na hora certa, né? A gente pode dizer beber nela. Como se diz, né? O que engorda o boi é o olho do dono, né? Mesmo assim, são as galinhas, né? O animal de maneira geral. É o trato, é o carinho que o dono tem que parar com elas. Agora vai juntar tudo e prender o olho. É... De repente, se tem um... O senhor recomendaria, de repente, ter uma pessoa em casa, né? Que não tem nada que fazer. Que já é aposentado. E não queira... Que tem um espaço. Recomendaria criar galinha? Eu acho assim. Como para uma terapia? Se ele quiser morrer rápido... Ele mudar da roça, se ele já tiver de 50 anos para cima, não sei assim... Ele mudar da roça para a cidade. Para a cidade. Ele morre rapidinho. Morre rapidinho. Não é igual eu aqui, que a nossa cidade aqui é uma cidade muito bacana. Muito bem cuidada. E eu tenho minha chaca aqui. E dá para me movimentar, né? Mas no caso... E eu tenho uma experiência do meu pai. Meu pai morreu por 85 anos sem sofrer nada. Só porque ele veio da roça, trabalhava direto também e chegou aqui e ficou parado. Ficou parado. Para tudo. O santo já não se cura direitinho. Tudo é ruim para a pessoa. É verdade. Aí fica em casa, né? Não faz nada. Nada. Fica sedentário. Aqui eu pego que tem um tambor ali. Chego e coloco aqui o tambor aqui. Sento e fico olhando as comerem. Converso com elas. E eu mais as comerem. É, você prozeia, né? É. Esse galo aqui chama Valente. Ah, o Valente. Bonito o galo Valente. Porque ele é Valente mesmo. O pai dele, o pai dele já derrubou um monstro aqui. E ele comigo, eu já tenho que trovar o cara no mesmo, eu converso com ele. E o pessoal da internet, manda um alô pro pessoal do YouTube aqui, pra, né? Falar com o senhor, dar aquele like, inscrever no canal, né? É. Podemos fazer uma parceria, o Charlie Vaquery e o seuzinho, não é não? Estão aí, né? É, estamos aí. O que a gente puder fazer, com pouco entendimento, a gente faz isso. Ah, com certeza. Só que eu sou um camarada, sim. Eu gosto só de coisa boa e gente alegre e ser feita. Ah, gente alegre e ser feita, quem não gosta? O cara que fumou pra mim, já não serve. É, claro. Você quem não gosta, né, Silvio? O cara tá com fome. É verdade. Eu acho que o cara que tem a cara ruim, ele tá com fome. É verdade. O cara que tá alegre, ele tá ser feita. Felicidade e alegria sempre, né? Sempre. E tá sempre movimentando. Nunca fiquei em casa no sedentarismo, né? Você quer ver, eu vou mostrar. Aqui, ó. Quando o senhor quer ver essa comer... O senhor senta e fica só olhando. Tem felicidade melhor do que essa? De repente, pra muitas pessoas, seuzinho, é coisa... Ah, isso é bobagem, né? Não, não tem nada disso. Não, é uma terapia, né? É uma maneira de tá movimentando, tá trabalhando. O senhor não pode parar de tudo. Não pode parar. Eu concordo plenamente com o senhor. Não pode não. Eu tenho mais aqui, quer ver? Aqui, ó. Aí, ó. Nossa, seuzinho, que interessante. Isso aqui é o galinheiro, né? É. Os lindos galinhos batalhos. Aí, o senhor fez essa casinha aqui. Tem mais uma aqui, né? É, eu tenho duas, três. Aí, mais ovo aqui. Mais ovo. É. É desse jeito. Eu tenho três... Aí, isso é pelo senhor mesmo, né? Que o senhor... É, não vai forçando aí, né? É. Sai alguma coisa. Não sai muito bom, não. Vai sair alguma coisa. O senhor gostar. É eu e Deus e a coragem. E a coragem. O importante é não ficar parado, né? Sempre ficar movimentando. E o senhor tá fazendo o que o senhor gosta, né? Já tô ali com a semente de quiaba preparada. Separadinha de uma qualidade é dela. Da outra, tudo separado. Abóbora já não... Semente é preparada pra plantar. Aí, o senhor planta tudo aqui. Abóbora, o quiabo. Aqui não posso mais as galinhas, né? Tem uns lugares já tapados. Abóbora, o quiabo, né? Agora, eu não tô querendo botar mais galinhas. Só que vai ter que fechar tudo. É, vai ter que fechar tudo. É comendo. Gosto. Gosto de brincar. Gosto com a suor. Às vezes, eu quero fazer. A minha unha é chata. Não tô querendo me chamar de prazer hoje, não. Eu sou mesmo. Gosto de brincar com as meninas. Brinco com as mulheres casadas. Brinco com os velhos. É, é isso mesmo. Eu gosto de velho chorar com prazer hoje. De velho chorar, é verdade. Mas ninguém gosta, né? Sozinho. Você tá no meio de velho. Aqueles velhos só reclamando. Só reclamando, né? Às vezes, fica em casa. Não faz nada. Só reclama, né? Eu não gosto de chamar. É. Chamar comigo. Às vezes, o cara reclama comigo. Eu fico calado pra não responder. Mas você tá reclamando de boca. É verdade. É. A vida é assim, né? Seuzinho. A mandioca, você já viu como é que tá bonita? Bonita. Você viu? Essa é uma pequenininha. Bonita. Você se pede mandioca, né? Mandioca mansa, né? Isso arranca, né? E cozinha. É da China, né? É. Essa aqui na... É. Ela vai fazer um ano em setembro. Um ano em setembro. É. Quando é que você vai tá arrancando ela? Um ano e meio já tá... Já tem raiz, né? É. É a terra boa, né? É a terra boa, é verdade. Ela tem raiz, mas ela tá muito fininha nesse troço. É verdade. Tem babosa, tem um remédão. Babosa é um santo remédio, né? É. É verdade. É babosa lá no fim. Vou colocar a sara mesmo. Ele tem um espécie de laranja, limão, né? Limão. Limão. Tem um galeguete, aí o outro é um caritê. É. O chirito, e tudo. Nossa, essas galhantinhas são muito bonitas, Silvio. É. Que raça que são elas mesmo? Essa é garnizé. Garnizé. Garçanta bonita a quantidade. E elas são de que cores? São pretas? É pretas. Tem algumas outras cores, mas é mais pretas. Nossa, que galinha. Que linda, Silvio. Essas aqui vêm de Belo Horizonte também? Não, essas aqui é mesmo. Vai daqui mesmo. Tem uma pedreza ali, ó. Nossa, essa aqui é bem escura. Olha que linda. É um galo, né? Aquela galanuninha é que tá bonita lá. Branquinha e... Olha. Olha, olha. Linda mesmo, galinha. Fazendo vídeo, manda pro tralinho. Ela é espintinha. Fica aqui. Fica bem vindo. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Esse aqui é o reprodutor, Jocão. Ah, é bonito, hein? É. Ele tem que idade ali? Ah, o galo deve ter uns dois anos, mais ou menos. Dois anos? É meio bravo, hein? Bonito, Jocão. Gostei de ver as coleção. Daqui a uns dias que eu já passo no carro daqui até cá. O senhor vai passar pra cá, né? É, que ela vai crescendo e eu vou passando pra cá. E a diferente? As cadorna tinha... As cadorna? As cadorna. Eu acho que tem toda a cadorna. Pessoal, não sei se vocês chegaram até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, né? Dá aquele like. Não esqueça de deixar um joinha. Tô aqui com o meu sogro. Se quiser uma instruçãozinha... Se quiser uma instruçãozinha de como criar de galinha, né, seuzinho? Se quiser fazer pergunta como que o senhor cria, né? É, né? Quando você já come ela, ela enche o papo com a comida já preparada. É verdade. Quando você tem muita comida seca, ela bebe água. Aí só tem que molhar a ração, né? Pode dar ração seca, mas pouca ração. Pouca ração, né? Ou mesmo até o milho, né? O grão do milho, né? Aqui você não costuma dar o... O melhor mesmo. O milho já tá mesmo, mas a postura não é bom, né? O milho, né? Não é bom pra postura, não. Essa ração é própria mesmo. É uma postura. É boedeira de postura. De postura mesmo. É. Então é isso aí, galera. É. Espero que vocês gostem do vídeo. Não sei se vocês chegaram aqui. Ficaram bastante... Ficou longo, né? 17 minutos e 32 segundos. Deixa o like. E o seuzinho tá mandando um abraço aí a todos aqui do... Amigos do YouTube. Um abração pra quem eu conheço e pra quem eu não conheço. Não conhece também. Um abraço também. Todos os mundos são iguais. Ah, sim. Com certeza. A gente não pode ter referência um do outro, não. É isso mesmo. A gente tem que ter igualdade. Igualdade sempre. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado até o final. Estou zoando. Está To선. Estou zoando. Estou a zoar. Estou zoando.